No último domingo foi inaugurada a nova entrada ao Seu de Assis na Hebraica e é claro que o mosaico estava lá. Veja como foi. O novo acesso social pela rua Doutora ao Seu de Assis é uma espaçosa alameda com cafés e serviços para os sócios. Prática, bonita e moderna, essa nova entrada da Hebraica é uma amostra de um novo clube para quem já é sócio e para quem acabou de chegar. Hoje estamos inaugurando aqui essa nova entrada. Eu acho que ela é o começo de uma nova era que começou há 60 anos atrás, quando a Hebraica foi concebida. É um trabalho dos ex-presidentes, de todos os voluntários, todos os sócios, profissionais. E hoje culminando com essa linda entrada nova, os sócios merecem isso, a comunidade de São Paulo merece. E estamos aqui todos muito felizes, numa grande festa, celebrando esse novo momento. E aqui dentro, o sócio, a diretoria, os conselheiros, numa confraternização muito especial pela essa área linda, com o visual do nosso ginásio e uma integração ainda maior do clube. Eu acho que uma entrada, de acordo com o que a Hebraica merecia, já há muito tempo, a entrada era um pouco discreta e apertada. E agora a escola nossa, o Aleph, tem uma entrada própria e o sócio tem a sua outra entrada aqui, com um café, um bar e mais integração, como é o espírito da Hebraica. Todos aqui muito unidos, muito juntos, a comunidade judaica fazendo o seu papel em São Paulo. Olha, uma alegria estar prestigiando a inauguração da nova entrada do clube Hebraica, um clube que tem história, mas também que se modernizou. Essa entrada representa justamente isso, a revitalização de ruas como Angelina Mafei Vita e outras adjacentes aqui próximas a Marginal Pinheiros. E é um clube que olha para a cidade, é um clube que apoia a Prefeitura de São Paulo, tanto que coopera duas praças importantes aqui da nossa região. E a gente veio aqui prestigiá-los e ficar muito feliz com todo esse trabalho realizado. Realmente uma felicidade para a Hebraica, a comunidade toda, hoje abrir mais um espaço. Em definitiva, a Hebraica como centro comunitário é a arte do encontro, o encontro e o reencontro. E essa talvez é a maior finalidade. Aqui estaremos juntos para nos reencontrarmos. Um, dois, três, e vai!